Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol E hoje é dia de teste de campo Sim pessoal, dessa vez eu testei a minha Renate The Boss A gente fez dois jogos com ela, tá? Aliás, eu fiz Dois jogos com ela e dois jogos em gramado sintético E eu vou mostrar pra vocês os melhores momentos desses dois jogos aqui nesse vídeo Mas antes eu queria pedir já pra você deixar aquela curtida Se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá bom gente? Aí depois eu vou fazer a análise e falar pra vocês o que eu achei da luva Fechou? Roda aí então os melhores momentos, vamos! Aqui é porque eu estou aqui, é? This is my fuel here Cause we're running out of time So I'm gonna make it live Muscle up and run through bed, KZ The chosen one, I'm not the one I underestimate I want the throne, I loan the crush, instruction, rush through bed, KZ Levitate, got it tatted on me, told them follow me, they see the vision Now it's 2020, clear as towel, legs, it's clear as day No longer move around in fear, disarray Pray you hear me like the winter win against your window pay Feel the bass, baby, soak it in and let it marinate It's time to hustle, got a muscle up and run through bed, KZ I don't know how to do it Yeah, I don't know how to do it Don't you want it, don't you want it, I don't know how to do it I don't know how to do it It's time to play Coz we're running out of time So we gotta make, so we gotta make So we gotta make a line So I'm out of time What have we done? Come on go! Two! Tree! No more than that! Go deserve the ZaM24 E aí, gostaram do vídeo? Bom gente, como eu já falei, foram dois jogos em gramado sintético Dois jogos com um gramado relativamente bom Dois gramados sintéticos bons O primeiro jogo teve uma hora e meia O segundo jogo também foi de uma hora e meia Só que infelizmente o segundo jogo eu não consegui gravar muita coisa Porque eu estava sem bateria Eu tinha esquecido de carregar a câmera Então eu acabei gravando cerca de 30 minutos apenas de jogo Mas eu joguei dois jogos de uma hora e meia E vou falar para vocês o que eu achei da luva Vamos pegá-la aqui Bom gente, aqui está, Rinat The Boss Para mim é uma das luvas mais bonitas da minha coleção É uma luva que tem um grip muito bom Eu não pude mostrar muita coisa referente ao grip para vocês Pessoal, no primeiro jogo eu não tive tempo de aquecer Pois eu já cheguei um pouco atrasado Cheguei na hora de início do jogo Então eu cheguei, já fui para baixo da trave e já começou o jogo Então não consegui aquecer No segundo jogo eu não consegui mostrar o aquecimento para vocês Porque eu estava guardando a bateria para gravar o jogo Mas aí eu tive um aquecimento no segundo jogo Aí vamos lá, o que eu posso falar para vocês da luva Conforto, excelente, espetacular Gripe, excelente também Excelente Agora durabilidade Não foi bem não gente Eu tenho outras luvas com esse mesmo látex aqui Essa aqui é a versão Pro, tá bom? Existe a The Boss Pro e existe a versão Semi Pro Essa é a versão Pro A versão Pro ela usa o látex Omega Gripe Que é encontrado em outras luvas Como a Kraken, como a Egotico Dentre outras luvas da Rinat Eu, como eu falei, eu já usei a Egotico Já usei a Kraken E nessas luvas o Omega Gripe Ele se comportou muito bem assim Ele, além do Gripe Ele também teve uma durabilidade boa Até eu diria Uma durabilidade razoável para boa Mas nessa daqui Eu creio que por causa do corte negativo Não foi legal, pessoal O corte negativo para essa luva Não funcionou com esse Omega Gripe Na minha opinião Vou mostrar para vocês aqui a palma dela Olha só Depois de dois jogos Dá uma olhada Olha o que aconteceu aqui na ponta do dedo Eu vou falar Você pode pensar assim Isso pode ser Falta de técnica Pode ser Pode ser, gente Mas o detalhe É que assim Normalmente quando a gente não tem técnica A gente cai com a Com essa parte da palma no chão Aí você vê a luva toda estragada aqui Mas como vocês podem ver Aqui não teve dano O dano foi na ponta dos dedos Olha E isso se dá Devido a bola É só de você espalmar a bola Espalmou a bola Ela já dá o dano aqui Então Esse látex Eu acho que ele não é Não tem uma durabilidade suficiente Para aguentar o corte negativo Pois é o corte que mais sofre desgaste É o negativo Portanto Eu acho que uma luva em corte negativo Ela tem que ter um látex mais resistente Não dá para ser um látex tão suave Mesma história daquela Adidas 1.0 Também é um látex super macio E que destrói muito rápido Devido ao corte negativo Então Eu diria que o problema aqui Não é só o látex É o corte negativo em si São Arranhões aqui Que acontece só de bater a bola Gente Não é de ralar no chão Vamos ver aqui Essa palma aqui Até que está boa A mão esquerda Que eu uso menos Acaba espalmando mais Usando mais a direita Para espalmar Tem pouco desgaste na pontinha Foi mais a mão direita mesmo Mas assim gente É uma luva de muito confortável Muito gostosa Vou vestir aqui para vocês verem Ela tem duas voltas aqui na cinta É bem legal Ela é muito bonita E tem um grip muito bom Mas É o que eu falei pessoal Se você joga em gramado sintético Realmente não recomendo essa luva Eu recomendo talvez para gramado natural E mesmo assim Eu creio que não vai ter durabilidade Mesmo em gramado bom Natural Porque a questão não é o gramado aqui Nessa luva O problema é o corte Porque essa A bola Isso aqui é coisa de bola Da bola bater Então a bola vai ser igual Em qualquer gramado Ou seja É uma luva bem voltada Para você que é goleiro profissional Para você que Pode ter várias luvas Agora se você tem condições De comprar uma luva Vai ter uma luva Duas luvas Pessoal Não é a melhor escolha Tá bom Prefiro uma luva Que te dá uma durabilidade maior Por exemplo A linha da Adidas Adidas 2.0 Atual Ou a geração passada Toda da Adidas Adidas Ace As Predator Que eu mostrei aqui no canal Elas tem corte negativo também Mas elas tem um látex Com muito mais durabilidade Então prefira esse tipo de látex Pessoal Até mesmo a Ninja Soccer Katana Tem uma durabilidade Muito maior Tá Então essa é a minha dica Para você Se você quer uma luva bonita Com gripe Pode pegar Agora se você procura Um pouco de durabilidade Pessoal Não vai nesse modelo Beleza gente Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou Dá aquela curtida Se você não é inscrito Se inscreve no canal Beleza Vejo vocês No próximo Tchau